E vamo que vamo, mais um Poucas Ideias no Ar. Hoje, o babado é com o meu queridinho, o querido do Filipe Araújo, que vai matar a sua curiosidade, a minha, a sua, a nossa curiosidade. Então, vou te explicar como é que funciona. Simbora. Muito fácil, amigo. Ou você responde ou você come e cai de boca aqui no negócio que tem aqui, entendeu? O que que tem aí? É, a gente só descobre se a gente não quiser responder. Conte uma mania estranha que você tem. Eita. Lembrando que esse daqui é um nível fácil. Fácil? É. Meu Deus. Cara, é... Minha mãe fala que toda vez que eu vou escovar os dentes, eu quase memito. Você também? Pra mim, tiozinha é normal, mas ela acha estranho demais. É, eu sou assim também. Falto morrer. Exatamente, o barulheiro aí. Agora sou eu? Agora é você. Deixa eu ver. Você é do time da prisão de ventre ou do intestino soltinho? Soltinho, que nem a roxinha. Você não fala que eu pareço um rato que eu caso. Eu também. Eu também. Bom, né? Achei essas perguntas tranquilas, por enquanto. Boas, boas, boas. Vamos ver o que a gente não comeu. Ah, nível fácil. Balinha azeda. Eu não gosto. Não gosta? Que bom. Eu não gosto também. Mas eu sei o que acontece comigo que toda vez... Não gosta. Tem um par de... Eu pego. Na verdade boa. Nível médio desbloqueado. Hum. Eu posso ouvir o último áudio do seu WhatsApp? Do meu WhatsApp? Acho que sim. Tá pagando não, né? Não. Eita. Esse aqui eu não posso não mostrar. Esse eu não posso mostrar não. Esse aqui eu vou ter que comer, meu. Então... Poxa. Ah, delícia, gente. Chocolate com ketchup? Chocolate branco com ketchup. Uma delícia. É melhor do que a balinha lá. É melhor do que mostrar o áudio? É melhor do que mostrar o áudio também. É porque não envolve... Não envolve somente a mim, entendeu? Envolve um casal e tal. E aí? Aí eu vou ter que comer. Mas é só uma experimentadinha, né, gente? Não. Tem que comer tudo. Tudo? Não. Brincadinho. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Parabéns. Eu vou vomitar. Não tem nada a ver. É... Deixa uma mistura que não tem nada a ver. A gente vê esse. Você precisa com a cuspinha aqui? Não sei de gostar aqui, né? Vou beber água, tá? Pronto. Pronto. Agora eu vou ter que fazer uma pra você. Porque eu já vi uma aqui média. Mas ela... Tenho certeza que você vai... Comer também, viu? Eu gosto assim, revanche. Eu gosto quando... Quando quer assim, vim pro jogo. Vem pro jogo! Qual a fofoca mais sem sentido que já inventaram sobre você? Eu dei em cima do marido da Lecha. Vou falar até hoje. Porque a gente... Ai, não. Porque a Pocah... O motivo do que elas pararam de se falar foi porque a Pocah deu em cima do Guimê. E tal... É, então essa foi a mais sem sentido. E você não vai comer não? Não. Ah, então tá certo. Não! Não foi dessa vez. Agora a gente vai pro nível difícil. Exato. Nível difícil desbloqueado. Tá pronto? Vou. Cuidado. Porque se eu tiver que comer uma coisa pior do que aquilo que eu comia ali, bicho, eu vou vomitar. De verdade. Hum... Vai nada, vai nada. Ah, eu vou mandar logo essa, né? Porque é a última. Com quem você não dividiria o camarim? Eu não dividiria o camarim? Ah, eu não dividiria não. Tipo, eu não tenho o que responder. Eu não tenho nenhuma pessoa que eu não dividiria o camarim. Tá. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Só pra fazer uma polêmica, eu não tenho o que comer, né? Ah, pô, quer saber? Eu não dividiria o camarim com você muito, tá? Não dividiria mesmo, tá? É isso mesmo que eu tenho que falar. Ai, que filho da mãe! Não! Não vale eu. Pode. Porque você vai dividir sim. É, já fica fazendo eu comer esses negócios aqui. Olha aqui! Sabe por quê? É... Você tem que aceitar essa resposta porque a pergunta... As perguntas aqui que a produção colocou de difícil pra você, meu, tipo... Eu respondo tudo, amigo. Você responde tudo, mas... Já teve coisa aqui que perguntaram, coisas muito cabeluzas, muito... Não adianta, já colocaram coisas aqui muito absurdas. Eu sempre respondo. Tipo, sempre. Sempre. Deixa eu fazer da sua. Não! Vou fazer da sua. Não! A minha aqui tá muito, muito, muito fácil. Deixa eu fazer da sua. Deixa eu fazer a última. Não, já foi. É, agora é pra mim, né? Não! 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 Posso ver suas últimas buscas no Google? Não! Agora você vai ter que mostrar. Ou você vai ter que comer. E posso mostrar pra produção? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá. E não vale apagar e eu vou fiscalizar. Deixa eu ver. Ela tá apagando. Não, deixa eu ver se dá. Ela tá apagando. Calma. Dá. Eu acho que dá. Com licença. Vai. Renata, o clone. Salinas, arte. E sal, cardápio. Chute de moda. Shooting. É porque a gente tá me duvida. 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 Aí parece tiroteio. Show. Show, Alicia Keys. Rio, horário. Não fui. Queria ter ido. Flamengo. Queria ter visto. Nome da Selvagem Ruiva do... Game of Thrones. Lembra o nome dela. EP Morty Oberyn. É, queria saber qual era o EP do... Países. E a sua avó tá te ligando. Oh, minha vózinha. Alguém atingir ela e falar pra ela que eu já ligo pra ela? Ei. Ah, fácil. É o quê? Cook com wasabi. Esse tanto de wasabi. Esse aqui é wasabi? Wasabi. Não tem jeito, meu. A cabeça explode se comer esse aqui de wasabi. Ainda bem que a gente respondeu tudo. Exatamente, exatamente. E a gente não precisa passar por essa humilhação. Certo? Não tem como dar uma atrasadinha no encerramento, produção. Tava tão bom o papo. Obrigada por estar aqui com a gente, Felipe. Obrigado, Pouca. Obrigada por burlar o programa. E simplesmente, mudei aqui, ó. Vem aqui pra fazer uma bagunça na minha vida. É, poucas ideias, né, meu? Poucas ideias sobre isso, então... Sobre isso. Você que ficou aqui na fofoca. Rebabei. Em TVZ, temporada pouca, de segunda a sexta, às seis e meia, no Multishow. Valeu, Felipe. Tamo junto. Vamos nos despedir aqui. Beijão, turma. Aqui, ó. Valeu! Fique com Deus, galera. Tamo junto. É nóis. Tamo junto.